Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Márcia Neves Eu e Deus. Estamos aqui hoje para mostrar a nossa coleção de cédum. Não temos muitos cédums, mas o que temos vamos estar mostrando hoje. A convite da nossa amiga Vilma Galvão do canal Vilma Galvão Amor às plantas. A Vilma nos fez este convite para estar cumprindo este desafio e aqui já vamos começar a mostrar este Francesco Balde. É um cédum lindo, maravilhoso. Lembrando que este desafio foi criado por Maísa Saraiva do canal Cantinho das Flores. Peço já vocês que visitem o canal das meninas, gente. Vão lá, deixem um comentário. Se gostarem, se inscrevam. Aqui também temos este cédum bronze lindo, perfeito, não é? Uma maravilha, não é? Vemos a mão do nosso Deus em tudo, não é? Pois sabemos que ele foi quem fez tudo. E aqui está esta linda suculenta, não é? O cédum bronze, uma perfeição. Quando ele fica exposto ao sol em mais intensidade, sua coloração muda. Esse aí está pegando, é levando mais sol, né? E a coloração dele já está bem diferente. Então, gente, vamos deixar nossos cédums ao sol. Não aquele sol escaldante aqui do Nordeste para passar o dia todo, mas um período da manhã o cédum pode ficar no sol. Temos esse aqui também, o Nus Balmeriano, não é? Vão me perdoando, gente, aí pelas pronúncias. Vocês sabem que com pronúncia de nome científico, eu não sou muito bem, não, mas vamos lá. Amamos plantas e é nossa paixão, é plantas, né? Agora, nome científico, vocês vão aí nos perdoando, mais uma vez. Então, gente linda, aqui está alguns de nossos cédums. Cédum é um dos gêneros de suculenta da família Crassulacea, é originário da Europa e disseminado pelo mundo, né? São plantas cultivadas a pleno sol, em solo com bom teor de matéria orgânica, mas com maior quantidade de areia, bem arejados e bem drenados, né? Temos também esses outros cédums aqui, esse aqui é o cédum voodoo, né? Temos uma mudinha ali, está se recuperando, sofreu um acidente há poucos dias, né? Estava em outro vaso, caiu, quebrou. Vamos tentar ela aí neste vaso agora. Esse daqui, gente, é o cédum burrito, né? Também aí está com sua beleza, perdeu algumas das suas folhinhas, mas está aí se recuperando, né, gente? Perdemos algumas das suculentas aí nesse período do verão, mas agora o clima já está bem ameno, né? E sabemos que elas vão estar se recuperando bem, né? Então, gente, aqui está os nossos cédums, já agradecendo mais uma vez as meninas, né? Mais a Saraiva, pois ela que criou este desafio lindo, maravilhoso, e aí, passando pelos canais, estamos vendo muitos cédums lindos, né, gente? Temos esse aqui também, não é? O rubrutictum, não é? E a cor dele, gente, é um verde tão lindo, não é? Então, gente, como estava falando, vem da Maisa Saraiva, não é? Este desafio criado por ela, e veio aqui até nós através da Vilma Galvão. Então, meninas, gratidão a vocês, viu? Temos este outro aqui, gente, eu acho que a pronúncia, gente, é roqueria, roqueria, ai, gente, não vou nem me atrever, está aí na tela, vocês vão estar vendo o nome direitinho. Temos esse daqui também, não é? Que é o Dr. Cornelius, é uma perfeição, gente, é lindo, viu? Agora, falo para vocês que a minha experiência com esse cédum é assim, não é tão fácil o crescimento dele, tão rápido, na verdade, não é? Mas, ele é lindo, gente, você for olhar pela beleza, encanta, não é? Mas, ele demora bastante a crescer e a dar mudinhas. Então, gente linda, olhem só meus cédums, meus cédums, né? Espero que vocês gostem. Olha que roseta maravilhosa, não é, gente? Este cédum bronze, uma perfeição. Aqui, não é? Temos esse outro lindo também. É tudo lindo, gente. Quem gosta de planta, qualquer planta vai dizer que é linda, é igual mãe, né? O filho sempre é lindo para a mãe. Então, nossas plantinhas são nossos filhos e sempre são lindos. Aqui temos esse cédum morganiano. Está perfeito, maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado dos nossos cédums, né? Da apresentação. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Gratidão ao nosso Deus e agradecendo sempre a todos vocês que estão conosco. Obrigada, Vilma. Obrigada, Maísa. E eu gostaria de convidar algumas meninas para continuar. Ah, vou convidar a Rose Leão, paixão por orquídea, e a Rose Queiroz, do canal Gloxinha e companhia, meu jardim, meu paraíso. Deus abençoe a todos vocês. Gratidão ao nosso Deus sempre. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!